O Brasil ficou nas últimas posições do ranking PISA graças ao Fernando Haddad. Não tem o que discutir. Destruiu a educação do nosso país. Pronto, acabou. É, eu tô até confuso aqui se a gente tá vivendo no país que eu acho que a gente tá vivendo. Eu quero que o Estado de São Paulo tenha cada vez mais recursos pra poder gastar em educação e saúde. Só que pra isso a gente tem que fazer uma reforma administrativa. Recorte privilégios. O PT é contra. Pra isso a gente tem que fazer uma reforma tributária. O PT é contra. Pra isso a gente tem que privar as estatais. O PT é contra. Vamos ser francos, professor Abel. O seu partido destruiu a educação do Brasil, né? A gente sabe disso, né? Então acho que é um risco muito grave esse projeto de lei. Porque, enfim, coloca uma perda contínua pra educação. Bom, boa tarde a todos os deputados. Boa tarde, Tiago. E dizer que, olha, Tiago, eu acho que eu escordei de todos os argumentos levantados pelo senhor na tarde de hoje nessa comissão. Foi com muita alegria que eu recebi as matérias, as notícias da ideia do governador Tarcísio de enviar pra essa casa um projeto que, na área da educação, adeque o valor gasto do investimento paulista com a educação, de 30% diminuir pra 25%, que é o que a Constituição Federal, ela defende. E na área da saúde, aumentar esse 5% que sairia da educação. Por que que eu concordei com essas hipóteses? Obviamente, o projeto será enviado pra casa pra que a gente eventualmente melhore. Por quê? Porque por uma questão demográfica e etária. Cada vez menos as pessoas estão tendo filhos. E esses filhos, eles estão vivendo cada vez mais. E a lógica é que nós estamos precisando mais de hospitais do que de escolas. Isso se prova nos dados. Eu trouxe aqui alguns números. Isso se prova nos dados. Eu trouxe aqui alguns dados do censo escolar de 2019 a 2022 e também dados da Secretaria de Educação de 2023, com uma data base em abril. No ensino infantil, de 2019 pra 2020, caiu o número de matrículas. De 2020 pra 2021, caiu o número de matrículas. De 2021 pra 2022, caiu o número de matrículas. De 2022 pra 2023, caiu também o número de matrículas. Isso mostra que cada vez mais as pessoas estão colocando seus filhos nas escolas porque as famílias estão tendo menos filhos. É uma lógica que acontece no mundo inteiro. E um ponto principal dos argumentos do Tiago nessa tarde, também da fala da deputada Paula, é que mais gasto em educação significa necessariamente melhora na educação. E eu discordo disso, mais uma vez, sempre trazendo dados aqui. Eu trouxe informações de um governo que tentou fazer isso, que foi o governo do PT, principalmente quando o Fernando Haddad era ministro da Educação. Ele aumentou exponencialmente o gasto, o investimento com o Ministério da Educação e a partir disso o Brasil passou a gastar mais nessa área proporcionalmente do que países como Canadá, Japão e Coreia do Sul. Cerca de 40 bilhões ali de aumento, tornando o segundo ministério mais caro durante os governos petistas. E os resultados estão aí, né? Em 2012, o último ano em que Haddad era ministro da Educação, no ranking PISA, o Brasil ficou na 58ª posição em matemática, 55ª posição em leitura e 59ª posição em ciências. Em 2012 também, o último ano de Haddad no Ministério da Educação, mesmo aumentando exponencialmente o gasto com a educação, o analfabetismo no Brasil cresceu. Então, esse gasto aumentado, tudo isso são dados, são evidências, não é opinião, tá, gente? Então, esse gasto aumentado pelo governo do PT não se refletiu necessariamente em melhora na educação. Porque está claro que educação são políticas públicas. É necessário políticas públicas para melhorar a nossa educação e não necessariamente apenas aumentar o investimento. E para terminar, presidente, para me alongar mais, eu gosto sempre de citar uma frase importante para os políticos do geral, principalmente para os políticos da nossa geração, que é a maior medida de um grande líder é como ele enfrenta a grande ansiedade de seu povo em seu tempo. E eu acho que o governador Tarcísio foi muito feliz nessa proposta, né, que será enviada a essa assembleia, porque hoje a maior ansiedade da população brasileira, e eu mostrei isso com dados, com evidências, com números, é em saúde. E o que eu quero não é sucatear a saúde, eu só quero que o Estado de São Paulo respeite o que a própria Constituição Nacional defende que seja gasto em educação e aumente, evidentemente, esse gasto em saúde, porque, como mostrei, há uma discrepância entre o gasto de educação e saúde e há também uma discrepância no que o Estado paulista investe em saúde. Precisamos de mais hospitais, também precisamos de melhores políticas públicas para a educação, não necessariamente mais gasto. A última vez que nós tentamos aumentar gasto com educação sem políticas públicas, deu no que deu. O Brasil ficou nas últimas posições do ranking PISA, graças ao Fernando Haddad. Obrigado, presidente. Oi, querido. Posso só responder antes do Tiago, se ele me permite? Pode. Vamos ser francos, professora Bebel, o seu partido destruiu a educação do Brasil, não é? A gente sabe disso. Presidente, eu gostaria de pedir que os convidados não se manifestem, porque é um ambiente democrático, fora, se não mantivermos o decoro aqui. Deputado, eu estou na mesa e eu vou fazer isso. Eu peço, então, para todos e todas que estão assistindo, gente, por favor, por favor, me ajudem aí, tá? Já daí vocês me ajudem. Por favor, Guto. Deputado Guto Zacarias. Obrigado. Eu estou até confuso aqui se a gente está vivendo no país que eu acho que a gente está vivendo. O PT destruiu a educação do Brasil. A professora Bebel não quer chamar de gasto, quer chamar de investimento. Eu também concordo que educação é investimento, só que, como todo investimento, você pode fazer um investimento mal feito. O investimento do PT na educação foi um investimento mal feito. Coloquei aqui, o Brasil hoje, após o governo do PT, gasta proporcionalmente mais do que Canadá, Japão e Coreia do Sul em educação. A nossa educação é melhor que esses países? Não é. Não é. No fim do governo do PT, que a professora Bebel, criada do PT, é uma deputada do PT, elogiou o Fernando Haddad, o Brasil estava na 55ª posição em leitura, 59ª posição em ciências e na 58ª posição em matemática. É um investimento mal feito, está tudo claro. E aí a professora Bebel disse que não, nós temos que gastar em educação e saúde. Investir, está bom, nós temos que investir em educação e saúde. Eu concordo, só que as pessoas às vezes esquecem que existe um orçamento e o cobertor é curto. Eu quero que o Estado de São Paulo tenha cada vez mais recursos para poder gastar em educação e saúde. Só que, para isso, a gente tem que fazer uma reforma administrativa, que corte privilégios, o PT é contra. Para isso, a gente tem que fazer uma reforma tributária, o PT é contra. Para isso, a gente tem que privatizar estatais, o PT é contra. Aí o PT vem e diz que tem que aumentar os gastos com tudo, se não quer fazer reformas que melhoram o Estado. Então, não dá para fazer. E a última vez que o PT tocou a educação do Brasil, terminou com a educação que nós temos hoje. É a obra do PT que destruiu a educação do nosso país. E a professora Bebel destruiu o postreio cruzado, gente. Por favor. 55ª posição em leitura é uma posição ruim. Tem um dado, o ranking PISA, que é um ranking internacional, que ele atesta a qualidade da educação. Nesse ranking PISA, o PT ficou na 55ª posição em matemática. Não tem o que discutir. Destruiu a educação do nosso país. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Pessoal, por favor. Bom, eu quero saber. É bom. Está na 59ª posição em 6ª. Por favor. Por favor, gente. Pelo amor de Deus. E aí... Por favor, presidente. Presidente, por favor. Eu vou garantir. O senhor quer a palavra? O senhor quer a palavra? Não, espera aí. O senhor se candidate na próxima eleição. O senhor senta aqui e tem a palavra. Lucas, por favor. Por enquanto, não. Por favor, presidente. Por favor, eu vou pedir. Eu vou pedir. Vamos ter que esvaziar. Não, não vai. Eles têm consciência do espaço, sabem perfeitamente que o importante é nós garantirmos o debate. Vocês são importantes aqui. Outrora, eu quis sempre fazer um debate desse e não conseguimos. Nós estamos conseguindo. Então, está ótimo. Isso faz parte da democracia, presidente. Então, por favor, Guto. Então, vamos só concluindo para a gente poder passar e... Está bom? A minha preocupação, presidente, é sempre com a educação do nosso país. Então, quando a gente vê esse ranking PISA mostrando a qualidade da educação, eu fico revoltado. Se alguém quer defender um partido, a ideia, um ministro, tudo bem. Eu quero defender a educação e eu mostrei aqui que a educação piorou. E a professora Bebel, respondendo só para concluir aqui, para não tomar tempo do Thiago que veio aqui hoje, ela falou que o Fernando Haddad deu uma goleada no Congresso Nacional. Que goleada? O Arca Bolso Fiscal. No Arca Bolso Fiscal, ele prevê uma arrecadação, ou seja, aumentar imposto, de 150 bilhões de reais. Hoje, no Brasil, o imposto é muito mais no consumo do que na renda. Ou seja, quem paga mais imposto hoje são os mais pobres. Aí o PT, que diz defender os mais pobres, proporcionalmente, é. O PT, que diz defender os mais pobres, está planejando aumentar imposto das pessoas mais pobres. Isso é uma goleada? Eu acho que isso não é uma goleada, só se for uma goleada de quem quer aumentar imposto de pobre.